Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Márcio Silva aqui do canal Márcio Giruá e hoje nós vamos falar sobre tênis, isto mesmo. Em Giruá aconteceu o segundo Sagi Open Tênis 2019 e nós vamos falar sobre isso agora aqui no canal Márcio Giruá. Olá você que está chegando agora no nosso canal Márcio Giruá, vou pedir para você fazer sua inscrição no canal, deixar seu like, fazer seu comentário, é importante para motivar aí que nós continuarmos a criar novos vídeos na área do esporte, na área do informação para os nossos ouvintes, nossos telespectadores do canal Márcio Giruá. Então inscreva-se aí para fazer parte aí do rol dos assinantes aí do canal Márcio Giruá. Hoje vamos falar do segundo Sagi Open de tênis que foi realizado agora nesse último final de semana aqui na Sagi em Giruá. E a competição teve a participação de 50 tenistas aqui da nossa região. Giruá, Santo Ângelo, Santa Rosa, Santo Cristo, 3 de Maio e Criciúmal. Foram realizados 41 jogos que tiveram início na última quinta-feira, estendendo-se até o final de domingo. E os resultados finais ficaram da seguinte forma. Na categoria Simples A, o campeão foi Tiago Oliveira, do município de Santo Ângelo. O vice-campeão foi Henrique Menin, da cidade de Santa Rosa. Na Simples B, o campeão foi Sanderson Alves, do município de Santo Ângelo. E o vice-campeão, José Marcunha, de 3 de Maio. Na categoria Simples C, o campeão foi André Villani, de Santa Rosa. E o vice-campeão, William Garcês, de Criciúmal. Na categoria Iniciantes, o campeão foi Fagner Leal, de Santo Ângelo. E o vice-campeão, Gelson Adams, do município de 3 de Maio. Na categoria Dupla B, os campeões foram Auri Oliveira e Sanderson Alves, de Santo Ângelo. Os vice-campeões, Jackson Schneider, de Giroá. E Henrique Menin, de Santa Rosa. Na categoria Dupla C, os campeões foram Ike Bervanger e Mano Giovelli, de Giroá. E vice-campeões, José Marcunha e Gelson Adams, de 3 de Maio. Então, esses foram os vencedores do segundo Sagem Open de Tênis 2019. Queremos aqui deixar os parabéns aos organizadores desta brilhante competição. Nunca na história do tênis de Giroá tivemos uma competição de alto nível técnico como este ano. Os competidores da Simples A nos brindaram com ótimos jogos. São tenistas que se destacam a nível estadual e até sul-americano. Então, podemos destacar que foi o melhor torneio de tênis já realizado no município de Giroá. Próximo ano tem mais. Aguardem, em 2020, o terceiro Sagem Open Tênis de Giroá. Vale a pena a comunidade de Giroá prestigiar e assistir os melhores tenistas aqui da nossa região. Lembrando que no dia 21 de dezembro de 2019, será atualizado o ranking de Giroá dos melhores tenistas. E você vai conferir aqui no nosso canal, no Márcio Giroá. Valeu, aquele abraço, hein? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e vamos cada vez mais crescendo e com o nosso canal Márcio Giroá. Um abraço a todos.